É, que é o Henrique de Ferraz, que é o DJ Pio, né? O Henrique de Ferraz! Conexão com o DJ Pio, aí é peraí, olha só, olha só! Ela quer dar pra um, ela quer dar pra dois Quer dar pra um, ela quer dar pra dois Quer dar pra um, ela quer dar pra dois Um bota, um bota Quer dar pra um, ela quer dar pra dois Quer dar pra um, ela quer dar pra dois Quer dar pra um, ela quer dar pra dois Um bota, um bota O Henrique de Ferraz! Cê atravessa, vai mulher! Ele te atravessa, joga! Ele te atravessa, vai na flecha, vai! Cê atravessa, vai mulher! Ele te atravessa, joga! Ele te atravessa, vai na flecha, vai! Cê atravessa, vai mulher! Ele te atravessa, joga! Passa esfregando, jogando a buceta, sarrando a buceta, sarrando no pio Passa esfregando, jogando a buceta, valsando a buceta, sarrando no pio Roça no pio, sarra no pio, ela roça no pio, ela joga no pio É que é o Henrique de Berraga, é o DJ Pio né? O Henrique de Berraga, conexão com o DJ Pio, a Emile olha só, olha só Ela quer dar pra um, ela quer dar pra dois, quer dar pra um, ela quer dar pra dois Um bota, um bota, quer dar pra um, ela quer dar pra dois, quer dar pra um, ela quer dar pra dois Um bota, um bota, o Henrique de Berraga Tá se esfregando, jogando a buceta, sarrando a buceta, sarrando no pio Quase esfregando, jogando a música, eu tô falsando a música Sarra no Piu, roça no Piu, sarra no Piu Ela roça no Piu, ela joga no Piu, ela taca no Piu Ela joga no Piu, roça no Piu, sarra no Piu Ela roça no Piu, ela joga no Piu, ela joga no Piu